Oi pessoal, tudo bem com você? Olha pessoal, bom dia! Eu... Eu agora... Na semana passada eu contei a piada do... Da cobra Dos dois companhia lá com a cobra Nossa! O pessoal dolorou O pessoal gostou muito E agora eu vou contar outra piada Viu diretor? Vou contar outra piadinha O pessoal vai morrer de rio E eu vou contar uma piada na cobra É... Vou na cobra Então vamos lá Um bairrinho Um bairrinho Tá deitado na rede Vocês sabem que o bairrinho ele tem A fama de ser preguiçoso, né? Tá deitado na rede Aí ele tava deitado Meio sonuinho Aí olhou pro lado Olhou pro outro Olho pra frente Aí ele gritou Mãinha! Oh, maninha! Não tem aquele remédio de mordida de cobra, maninha? A menina gritou lá de dentro Tem meu filho Por que? Você foi mordida de cobra? Não tem aquele remédio de cobra Não tem aquele remédio de cobra Não tem aquele remédio de cobra E ele preferiu Ser mordido Pela cobra Pegar o remédio de camisa pra ele usar Do que levantar a rede e morrer da cobra É muito engraçado É muito engraçado Esses bairrinho São demais Eu adoro Olha pessoal Olha pessoal Não fiquem bravos com a minha piada De baiano De português Eu adoro esse pessoal todo Eu só conto as piadas Porque o meu diretor pede Não é diretor? O diretor pede as piadas e eu conto O pessoal assistir meu programa e gostar Mas não fiquem bravos comigo Porque eu falo do baiano Eu falo dos carapiras, dos portugueses, das bichinhas Mas eu gosto de todo esse povo pessoal Não fiquem bravos comigo Minhas piadas são só pra animar Entendeu? Não levem muito a sério minhas piadas Só riam comigo Eu quero que vocês riam comigo demais Beijo Tchau